Bem-vindos ao canal Aqui Você Faz Então mais um vídeo aí pra você usar na sua casa Temos nosso celular aqui e aí a gente precisa abrir Essa parte aqui pra colocar o nosso cartãozinho de memória Então o que acontece? Eu geralmente guardo a chavezinha que vem nele Aqui na carteira, que é essa chave aqui Só que a gente não vai tá sempre com essa chave junto Então o que que eu faço? Eu deixo minha chave sempre aqui, né? Às vezes se eu tiver na rua e precisar usar ela E em casa eu sempre tenho esses clips E esses clips aqui, ó Eles são do tamanho idêntico ao da chavezinha Então o que a gente faz? Ela é uma chave única, né? Todos os celulares agora tem assim, a maioria tudo tem Esse buraquinho aqui Você chega, ó, aperta com clips e ele sai E aí você coloca Ligou o celular, não era pra ligar Quando você for fazer isso aqui Você tem que usar ele sem... Tem que desligar ele Porque pode queimar, né? Então é aqui, ó, pronto, ó Aperta E ela sai É um simples clips Qualquer lugar que você tiver Você consegue Ligar seu celular Então é isso daí Canal que você faz Como abrir O lugarzinho ali pra colocar o chip Aqui quem faz é você Aqui quem faz é você Aqui quem faz é você Obrigado.